O break tinha que se gravar também, tá? Também. Porque é tudo de bom. Muito bom. Você que tá fazendo aniversário hoje, tá com a gente, felicidade. Tá aí o texto que é o seu presente. Começamos e prossegamos em conhecer o Senhor como a alva, será sua saída e Ele a nós virá como a chuva, como a chuva serógia que rega a terra. Oséias capítulo 6, o versículo 3. Felicidade. Aleluia. Parabéns. Monitinha. Gente, olha só, muito bom ter vocês aqui. E o que a gente vai privilegiar nesse final de semana? Pensamentos certos. Certos. Pensamentos de Deus. Amém. Aí você tá assim, hum, não sei o que pensar. Vai na palavra. Isso. Se alimenta, renova a mente. Através da palavra, não é isso? Mulheres com uma nova mente. Lembra? Pede o Espírito Santo pra te ajudar. Tem uma nova mente. E aí Ele vai te conduzir. A palavra. E aí você vai ter um pensamento correto. Exatamente. Olha gente, é bom demais ter vocês aqui, viu? Muito bom mesmo, Neide Pires, com esse amarelo, que cheio, como ouro, parece as ruas do céu. Coisa rica na vida. Coisa rica da vida. Coisa de graça. Aqui é sempre muito bom. É um grande aprendizado, né? A gente tá daqui bastante assim, renovada, né? Sim. Essa é a palavra mesmo. Renovada. É. Porque o pensamento certo traz renovação. É. Verdade. O pensamento errado, ele traz destruição. Verdade. Traz insegurança, traz desconforto, né? É. Aí eu não entendo isso. Aí a pessoa fica com dúvida. Será que esse pensamento é de Deus? Não é de Deus? Gente. Ou. O que ele tá produzindo? Tá produzindo insegurança. Uhum. Tá trazendo a exceção da intranquilidade. Angústia. Da ansiedade. Da ansiedade. Ué, só pode ser o quê? Paz. Não é de Deus, né? Chuta. Né? É pensamento de morte. É pensamento errado, né? Não vou conseguir, não vou vencer, não vou... Negativo. Quem sou em Cristo Jesus? O que posso em Cristo Jesus? Quem é Deus? Tá na sua palavra. E os pensamentos que ele tem pra você? Tá na sua palavra. Aproxime-se dessa palavra. Amém. Ó, esse final de semana será um final de semana abençoado. Aleluia. Será um final de semana de cura. Será um final de semana de revelação. Aleluia. Será um final de semana onde você vai recarregar aí as suas energias com toda uma disposição do Espírito. Uma palavra revelada, destinada a você, vai trazer solução para os problemas. Deus é contigo. E se o Senhor é por nós? Quem será contra nós? Uhul! Eu quero mais, mais alegria, mais, mais, boas novas, mais, mais, paz de Deus pra mim. amém. Amém. Amém.